Pois é, meio assustador. Tomei muita Corona lá no México. Ah, é? Lá é a cerveja da galera o Corona? Ah, não sei se é, mas foi assim, o que eu queria, né? Porque eu gosto de tomar cerveja com sal e limão. Não consigo tomar cerveja sem nada. Ah, é? Como é que é isso? Ah, tem várias formas. Eu aprendi na bundinha, pelo menos lá na minha terra chamava assim, na bundinha. Você vira lata de ponta cabeça, aí você faz vários furinhos na bundinha da lata e faz um furinho assim de ladinho. Aí você coloca sal grosso, espreme o limão e toma a cerveja pelo ladinho. Põe em cima sal grosso assim, espreme o limão. É, espreme o limão. Caralho, entendi. É bem gostoso. Mas aí tu toma na bundinha ou tu toma de ladinho? Tu toma de ladinho. Tu toma de ladinho na bundinha. Na bundinha com sal, né? Com sal grosso. Na bundinha de onde põe sal grosso. Eu tô eternamente na quinta série. Essa é uma foda. E também tem tipo o cozumel, que é conhecido em algumas regiões aí do Brasil, mas eu conheci na Bolívia como copo sujo. Que você suja o copo ali com sal, aborda, espreme o limão ali dentro do copo, joga cerveja e gelo. Eu vou experimentar, eu nunca tomei cerveja assim. Ah, sensacional. Pois é, o máximo que eu tomei com limão e sal é tequila. Ai, tequila. Tequila também curte? Qual que é a sua bebida favorita? Olha, eu já bebi mais, mas como eu tenho gastrite, eu dei uma parada assim, sabe? De bebida alcoólica. Eu sofro também com gastrite. Eu só tomo água agora. Não, mas assim, quando tem algo tipo pra comemorar, eu acabo dando uma bebidinha. Eu gosto de tomar um uísque com energético, cervejinha assim no calor, no churrasco. Não tem cerveja aqui não, né? Não tem. Mas também não tamo no churrasco. E a tequila é quando eu quero ficar muito louca, né? É, que a tequila dá uma balançada. A tequila, assim, é quando eu quero ficar muito louca, porque aí o outro dia não tem que ter nada também, porque eu vou ficar um lixo podre. É, o monarca fica podre aí também, né, cara? Eu quase não bebo. De vez em quando eu dou uma, sei lá, dou uma bicadinha no troço. Só uma bicadinha. Eu tô curtindo uísque puro, com gelo. Cowboy, né? Ah. Cowboyzão, ó. Uísque puro. É porque, na verdade, é... Como é que é? Caralho. Isso é o quê? O chicote do... Do Cowboyz. É o wapá. Wapá. É porque eu acho que açúcar, muito amistrão, muito açúcar. Normalmente eu bebo com Red Bull, bebia com Red Bull também, mas... Sim. Ah, dá uma acelerada. É, o Red Bull, muito Red Bull. Bebe um Red Bull ok, mas quando você bebe com uísque, sei lá, bebe uns cinco Red Bull. Aí o estômago vai pro saco. Caralho. Não, é. Saco assim, forte. Eu não curto ficar bêbado, sabe? Não é uma pira que eu curto, não. Não, curti uma outra aí, mas eu parei também. É que você... Eu tenho a teoria que os caras que não gostam de ficar bêbado é porque eles não são bons bêbados. É o bêbado chato, né? Cara, então você devia não gostar de ficar bêbado. Eu sou um ótimo bêbado, eu sou um bêbado muito legal. Caralho, Jean. Esse filha da puta bêbado é insuportável. Meu Deus do céu. Não, tem bêbado que é chato, mas eu fico uma bêbada legal. É, eu fico bem animada. Eu fico falador e fico chato porque eu não meço as minhas palavras, às vezes. Cara, ele já deu umas bolas fora bêbado que é tipo histórico, sabe? Esse bagulho que... Caralho. Teve uma aqui no Flow que ele mandou assim... Ele mandou assim... Não, o BBB é muito importante. Acho que a humanidade precisa do BBB. O BBB é... Porra. E aí, tem uma hora que ele começa a chorar. Vira e mexe, ele começa a chorar. É. Começa a chorar. Já aconteceu comigo também de chorar bêbado. Tu é dessas que fica assim... Pô, tu sabe que eu te considero pra caralho. Depende do momento. Depende do momento. Só se eu tiver com alguém que tu considera pra caralho. É, tem que considerar pra caralho mesmo. Mas na maioria das vezes eu tô dançando, muito louca, gritando.